Olá, feliz sábado! Eu sou a Stephanie e a partir de agora estarei te informando sobre tudo que acontece na nossa igreja. Que alegria te ter aqui nesta manhã. A você que nos acompanha de casa, seja muito bem-vindo a mais um culto divino. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. E Ele pode, então não deixe de compartilhar este link com as pessoas que você ama. Aos que estão conosco presencialmente, sejam muito bem-vindos. Como é bom estarmos reunidos em família. Mas e aí, vamos às notícias? Começa aqui o Igreja Unasco em Destaque. Vamos recapitular as programações que aconteceram no último final de semana? A Bruna Chão traz o resumo pra gente. O encerramento da semana de oração, a última revolução, aconteceu no último sábado, dia 12. Ao longo da semana, o pastor Robson Aleixo trouxe mensagens abençoadas e enriquecedoras. Foram cultos cheios da presença do Espírito de Deus. A semana de oração Kids também foi muito especial. Rodrigo Gorski e Recele Gorski marcaram a vida dos pequenos membros da Igreja do Unasco, os guiando em uma jornada rumo ao céu. Na noite de sexta, última noite da semana de oração, ocorreu o Lava Pé, seguido pela Santa Ceia. Uma cerimônia impactante para lembrar a comunidade do sacrifício de Cristo. O culto ficou ainda mais especial com a participação do coral Academia da Voz, Grupo Novo Tom e do pastor Sullivan Dutra. No último sábado, aconteceu mais uma edição do Piquenique em Família. Dessa vez, o piquenique foi realizado no segundo sábado do mês. Mas isso só o deixou ainda mais especial, pois foi um momento feliz entre família que marcou o encerramento da semana de oração. Mais uma vez, o evento impactou as famílias da Igreja ao aproximar os membros uns dos outros e também aproximá-los de Deus por meio da natureza. O piquenique acontece em todos os primeiros sábados do mês na Fazendinha do Campos. Fique atento e não perca o próximo! O lançamento do segundo álbum do coral africano do Unaspe ocorreu no último sábado, às 7h30, aqui na igreja. O álbum recebeu o nome de Ciamba. Foi uma noite especial, com muita música, que celebrou a rica herança cultural e musical africana. Fique agora com a Stephanie e não deixe de se envolver nas atividades desta igreja em missão. Até mais! E as programações continuam, por isso, coloque em sua agenda pessoal as datas e horários dos próximos eventos. Lembre-se dos nossos cultos regulares, todas as quartas-feiras, às 18h30, na sexta, às 20h e no sábado, às 8h30. No segundo culto, às 11h30. Você já recebeu uma visita na nossa igreja? Lembre-se de que você é uma prioridade para nós. Visitar você é mais do que um gesto, é uma oportunidade para nos conhecermos melhor e aprendermos uns com os outros. Afinal, cada encontro é uma chance de crescimento e aprendizado no mundo. Para agendar sua visita é simples, basta usar o QR Code ao lado. Estamos ansiosos para receber o seu convite e passar um tempo especial juntos. No dia 22 deste mês, próxima terça-feira, das 11h às 18h, o Centro Integrado de Saúde Animal do NASP, Antigo Hospital Veterinário, promoverá uma ação da Campanha Outubro Rosa, organizado pelo Grupo de Extensão em Patologia do curso de Medicina Veterinária. O evento visa conscientizar e prevenir o câncer de mama em animais. Exames serão oferecidos para detecção precoce de problemas de saúde. A comunidade do NASP e região está convidada a participar. O Ministério da Mulher convida todas as mulheres da igreja e da comunidade para o encontro Mananciais de Poder, que acontecerá no dia 20 de outubro, às 5h da manhã, em frente ao prédio infantil. Lembre-se de trazer sua bíblia e algo para se sentar, como uma cadeira, banco ou toalha. Não perca informações importantes sobre a nossa igreja. Entre no nosso grupo de WhatsApp através do QR Code, fique de olho nas nossas redes sociais e acompanhe nosso perfil no Flickr, onde compartilhamos os registros de tudo o que acontece em nossa comunidade. Encerramos aqui as notícias desta semana. Desejo a todos um ótimo sábado e um bom culto. Até nosso próximo encontro. Tchau, tchau!